E aí galera beleza Mais uma partidinha de TFT E aqui a gente vai tentar fazer KDA Pro damage E vamos tentar fechar com estouro Bom as últimas aí foi muito bom Deu certo Não consegui o primeiro lugar Infelizmente estou errando muito no final Mas vamos ver aí como que fica Essa composição aí Fácil Peguei um estouro aqui que é o Korg Mas a intenção aqui Vai se pegar o DIN Mas a gente consegue pegar um DIN aí Pra carregar o jogo Já vamos ter dois estouros Nossa front line vai ser feita de KDA Um espelho Um clone de 70% Eu vou usar essa do clone aqui galera Só pra testar mesmo Posso fazer um sentinela agora Pra segurar o game E meter o clone né Vamos tentar isso Pronto Mão da justiça Mão da justiça Vou fechar com mais um sentinela Vamos lá Vamos lá Vamos juntar os KDA primeiro E os True Damage Gente com essa MF aí Ela está improvisoriamente Vou buscar fazer o gold dos Nos primeiros bonecos Aqui Que é a Lili e o Kenan Porque depois pra achar Eles vão muito trabalho É possível achar Mas Ou a gente foca nos campeões Aí de nível 5 Ou a gente vai ficar apanhando Com eles aqui Aqui ó Vou fazer uma troca já Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí É melhor dois atirador que agiliza né E aí A gente já tem a sombra do que sim 2 estouros aqui acho que eu vou trocar galera Um dois três estouros E aí 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 só vou deixar um estouro mas agora vou colocar os itens no eco vou 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 Segura a galera Para fazer item lá na frente Eu preciso roletar Não sei se é uma boa ideia roletar agora Mas acho que é Vou gastar muita grana aqui Acho que agora eu vou eliminar o Korg Acho que meu ataque não está legal Não sei se é 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 A gente montou uma armadura ali para o Echo Por enquanto Olha isso galera Veio uma Ari Para mim é útil demais E o Maneco É muito útil para a frente Está subindo nível agora Deixa eu ver Deixa eu ver mais alguém aqui Boa time boa Preciso subindo nível Tem o Maneco Tem a área para colocar no jogo Tem o Maneco Temos aqui Temos aqui Temos aqui Temos aqui e tem o Maneco Temos aqui Temos aqui O que é isso? O time está forte Vamos manter assim por enquanto Deixa eu ver meu Juro aqui pra aumentar Vai dar pra aumentar Jugar área no jogo Boa galera Boa Volta aqui a estouro Boa Agora a gente vai Vamos soltar a área aqui em algum lugar A casa pode ficar pra frente Vamos segurar ouro agora galera O próximo KDA é a Akali Eu preciso ter gold pra brincar com ela Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso aqui é pra ela Vamos ver Aqui galera Tá pegando a Akali agora Ainda consigo puxar nível 10 ainda Vamos ver Talvez eu mantenha esse Korg aí Só pra fechar os 4 estouro Pega um Jin Vou botrudar Com a Kiana né Porque a Kiana ela cura Ela cura não Ela recebe itens Isso ajuda a gente Vamos lá Vamos deixar meu Juro subir Vamos ver Esse Korg não vai ficar muito tempo Que eu vou precisar do item dele Se eu não conseguir um removedor Pra tirar esse item aí a gente tá ferrado Ó aqui Ana, vou pegar esse aqui Ana aqui Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Ana Pegaram Deixa o que eu preciso aqui Uma gota Sobrou nem a gota Isso aqui mesmo Sobrou nem a gota 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 Bom galera, aqui é a parte do 8 Eu vou começar A reter todos os que eu achar Pra fechar o 5º KDA Por exemplo Deixar a Serafim aí com eles Música 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 Bom, vamos ver o que vem agora pra gente Começar a pegar tudo que vem aí E tentar não roletar Mais devagar Rápido, rápido, rápido Vamos ver nossa área, brincar Bom, esses itens da área aí tá bom Vamos ver como que vai ficar, né Nossa, olha lá A mona dela praticamente destacou Muita apelação, galera Olha aquilo Nossa, muita apelação, galera Nossa, a Kali aí Agora uma incógnita Aqui é o tiro do nosso time Vamos ver o que vai ficar, né Vamos ver o que vai ficar A vantagem da Kali é que ela vai lá atrás A bater o ADC, né A gente precisa disso Ela tá resistindo demais Acho que tá na hora de tirar esse Korg, galera Acho que tá na hora de tirar esse Korg, galera Eu só preciso do item dele, né Que eu preciso do item dele, né Vou tentar pegar esse eco Vou botar ela na shore Não sei, isso aqui também é bom Vou botar o eco mesmo Vou pegar o eco porque eu vou duplicar ele Então acho que é melhor Esse item aqui eu vou mandar para esse Bom, não vou roletar agora galera Porque Vamos jogar nível 9 aí Talvez o nível 10 Vamos ver né Se eu perder muita vida eu roleto Nós temos a Kiana roubando o item né Eu acho que vou ter que roletar Não tem jeito 42 para 80 Deixa eu ver se eu aguento ainda O jogo está em 11 Vou segurar mais um pouco Aqui eu vou ter mais facilidade de pegar Ari Pegar o estouro ali O EZ Pegar Kali Acho que vou dar uma segurada Vou pegar esse drag aqui 50, 60, 70 Acho que vai dar uns 80 Muito bom Não, não, foi galera, vamos lá, cale Deixa eu segurar o nosso front lá Os caras são muito fortes Os 6 touro, hum, 12 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não e vamos lá galera que a gente consegue eu acho que eu não vou tentar uma caixa não vai galera, eu só vi eles ali nossa, os caras estão muito fortes, muito fortes mesmo ok galera, pequenininha no jogo finalmente, agora sim quem que eu vou deixar 3 damage aqui agora não é? Ah, bom o vídeo, né, lá, né? Uhum. Cadeado. Não deve ser vinho. Boa Isso aí moleque Jogamos pra lá, olha o estouro aqui Dinzão estouro, meu Deus do céu Não sei nem que eu uso mais Bom, tenho 6 KDA Vamos jogar um din aqui galera Pra ver o que vai acontecer Se a gente for muito sortudo Vai dar bom Boa garotão Mais um eco pra fechar Ali minha front Agora vou pôr minha Kiana Pra bater um pouco Bom, o Din não consegue armar nem a quarta arma Que ele morre Vamos ver agora Boa, boa Acho que agora é nosso hein galera Acho que é nosso hein É nosso galera Uhul É isso aí galera Fácil de montar a comp Difícil depois de acertar Um time que vai ficar de pé No final é uma decisão difícil Mas é isso aí galera Se inscreve aí Curte aí o vídeo E é isso E é isso E é isso aí Obrigado.